Música Estamos a uma semana das eleições onde escolheremos mais uma vez nas urnas os nossos representantes para governador, deputados estadual e federal, senador e presidente da república. As dúvidas e inquietações quanto à aproximação deste período aumentam e é por isso que recebemos hoje no Docto Entrevista o juiz da 71ª Zona Eleitoral, doutor Júlio Ferreira de Andrade. Obrigada pela sua presença e também de tirar essas dúvidas, oportunidade de tirar essas dúvidas que eu acho que estão na cabeça de todos os brasileiros, né? Eu que agradeço como juiz eleitoral, é um prazer estar aqui para que possamos esclarecer a população sobre as eleições e mais do que isso, para que como juiz eu possa prestar conta, prestar contas do trabalho da justiça eleitoral. E qual que é a expectativa da justiça eleitoral, até mesmo a sua expectativa, não só para a Caratinga, né, que é o meio, os eleitores que o senhor tem esse contato, mas para o Brasil inteiro, qual que é essa expectativa dessas eleições? As expectativas são as melhores possíveis de que façamos no dia 5 de outubro uma grande festa cívica. A eleição, na verdade, é uma oportunidade que cada um de nós tem de escolher o que queremos para o nosso futuro. Quanto à justiça eleitoral, a justiça eleitoral, eu não canso de dizer, a justiça eleitoral é uma das melhores coisas que há no Brasil. É uma justiça muito qualificada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista humano, de qualificação pessoal, servidores muito capacitados e que conseguem desenvolver um trabalho de excelência, permitindo a todos nós que possamos, no que depender, no que precisarmos da justiça eleitoral, seja no dia das eleições, seja no que se refere a tirar títulos, a receber certidões, a justiça eleitoral é uma justiça muito preparada, o que nos deixa, a todos nós, muito tranquilos no que se refere ao sucesso das eleições. Tudo tem sido feito com muito trabalho, com muita intensidade e eu posso garantir e afiançar que as eleições estão sendo conduzidas de forma segura a propiciar que o eleitor tenha, no dia das eleições, tranquilidade necessária para escolher os seus candidatos. A justiça eleitoral está preparada, mas nem sempre o eleitor está preparado para votar, não tem o título, perde o título, está suspenso. Isso acontece muito, próximo, tão próximo das eleições, esse trabalho da justiça eleitoral ser intensificado por causa, às vezes, do eleitor que esquece, não presta atenção e até mesmo deixa de cumprir com o seu papel por causa disso? Isso não atinge muito o trabalho da justiça eleitoral, mas o eleitor que, por exemplo, não justifica a ausência nas eleições, ele não terá certidão de quitação eleitoral e isso gerará para ele alguns inconvenientes, como, por exemplo, para a realização de concurso público, para a participação de concurso público, para a retirada de passaporte, ele precisa do documento que é fácil, simples de retirar, que é a certidão de quitação eleitoral e não vai conseguir. No que se refere também, relativamente, à ausência de título, a pessoa que não transferiu, a pessoa que perdeu o título, se a pessoa não tem nenhum impedimento, ela pode, mesmo sem o título, comparecer à sua sessão eleitoral com um documento de identidade que ela irá votar. Mas se ela não tem título, a votação dela se inclui no grupo de eleitores facultativos, como, por exemplo, entre 16 e 18 anos. Se não retirou o título, agora não é possível mais retirar, o prazo já se encerrou e ela não poderá votar. Então, não tem por que a pessoa não votar, até porque a justiça eleitoral facilitou um pouco, você não precisa mais do documento, somente do documento do título eleitoral, você pode ter um documento com foto, tudo isso facilita que o cidadão esteja lá para fazer o seu voto, para dar o seu voto. Claro, a justiça busca efetivar com esse procedimento um direito fundamental. Escolher um candidato é um direito fundamental garantido na Constituição a todos nós, apesar de ser um dever, é um direito. Mais do que isso, nós precisamos, cada um de nós, Brasil, cada brasileiro, precisa votar cada vez melhor, refletindo sobre o que queremos para o futuro, sobre o que está aí, se está bom, se estamos escolhendo bem, se escolhemos movidos por interesses pessoais, como, por exemplo, ah, meu irmão conseguiu um emprego através do deputado tal. Se esse é o tipo de voto que devemos dar, ou se temos que ter um compromisso maior com o futuro do Brasil, com o futuro do nosso Estado, da nossa cidade. Votando em candidatos que tenham um compromisso com a transparência, com a ética, compromisso com o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que tenha proposta, que tenha conteúdo, é o que interessa mais e que, ao meu sentir, está faltando, faltou nas últimas eleições. E cada eleição, a cada eleição, nós temos a oportunidade de amadurecimento, de fazermos melhor do que fizemos nas últimas eleições. E é um relevante compromisso que temos, parece simples, parece banal, muito de nós não sabemos em quem votamos nas últimas eleições para o deputado estadual, para o deputado federal, mas essa não é a forma de corrigir o rumo das coisas que a gente vê que estão erradas. E falando nesse voto consciente, o senhor acredita que esse ano promete uma reviravolta na política, nas eleições, a partir das eleições, principalmente por causa das manifestações, das rebeliões que aconteceram no ano passado? O senhor acredita que essa reviravolta pode acontecer agora? As manifestações do ano passado, no meu sentir, revelam uma insatisfação da sociedade brasileira com a nossa representatividade política. E isso é muito ruim. Ao mesmo tempo que é muito ruim, nos permite renovação, nos permite maior reflexão sobre o voto que temos dado. E não adianta, ah, não vou votar, vou votar nulo, vou votar branco, que isso não contribui para a construção da democracia. E a democracia é um valor muito caro à nossa sociedade e devemos todos vigiar de hora em hora. É uma vigília constante. E uma das formas de vigiar é o voto. O voto é uma arma poderosa, é a única arma que temos para transformar a sociedade brasileira. E é para falar sobre essas questões práticas do voto nulo, do voto branco, e também continuar, eu acho que é importante mesmo a gente tentar ajudar a colocar na cabeça das pessoas e influenciar um pouco, até mesmo, nessa questão do voto consciente. Mas sobre isso nós vamos falar no segundo bloco. E você que está conosco, continue nos acompanhando, porque esse é um assunto muito importante e que vai gerar uma diferença para o nosso país. Até mais.